Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vou ensinar essa unha aqui pra vocês. Eu chamei ela de unha havaiana, mas é uma unha que tem hibiscos, tá? Eu espero que vocês gostem. Então, pra começar a base do nosso desenho, você vai precisar de um esmalte laranja. Esse daqui é o 562 da LR Colors. E também vai precisar de um esmalte vinho. Esse aqui é da Revlon. Ele é o Heart to Heart. É caro, mas é muito bonito ele. E vai precisar de um rosado que seja cintilante. Esse daqui é o 78 Blushing Bride da Sally Hansen. Acho que é assim que fala. É assim, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é pintar a sua unha de laranja. Com esmalte vinho, você vai pegar. Não precisa ser retinho, sem frescura mesmo. Você vai pintar aqui, ó. Pronto, assim. Tá vendo? Não ficou nada certo. Aí você vai esperar secar um pouco, tá? No caso aqui eu não vou ter tempo pra esperar secar. Senão o vídeo fica muito longo. Vou pegar um esmalte cintilante cor de rosa e vou com ele em pé dar batidinhas. Assim, ó. Por quê? Porque dá um efeito brilhoso e craquelado e mostra as duas cores juntas. Aí quando chegar bem aqui na junção, ó. Você vai fazendo assim. Pronto. Desse jeito mesmo, tá? E... Para o nosso desenho, a gente vai precisar de esmalte branco e esmalte com glitter é opcional. Eu vou usar nesse desenho esses... Falam que é o miolinho da lantejoula isso aqui. Mas, como eu nunca uso, eu vou usar nesse desenho, tá bom? Então vamos lá. É... Pra começar eu vou usar o esmalte branco. Tá? Pode ser no palito mesmo, mas eu vou usar esse... Esse pincel que tem a bolotinha na ponta. Então com esmalte branco eu vou pingar um pouquinho na minha mão mesmo. Depois a gente limpa com a acetona. E aí eu vou pegar uma bolinha. Eu vou colocar aqui uma bolinha. Do lado, outra bolinha. Vou unir essas duas em formato de... Opa! Vou unir essas duas em formato de coração. Do lado eu vou pegar uma bolinha, outra bolinha. Uniu em formato de coração. Assim. E assim por diante, até fechar um círculo. Enquanto está secando, a gente vem com o pincel de ponteirinha. Tem uma moça de um blog que ela pegou um pincel normal de esmalte e criou um pincel de ponteirinha. Eu vou deixar o link do blog dela no box de informação e vocês deem uma olhada. Que eu achei bem interessante e criativa a ideia dela. Aí deixa eu aqui. Isso. Aí no cantinho pra cima você faz um risquinho assim, ó. Ok? E na pontinha desse risquinho faz cinco pontos. Um, dois do lado. Um em cima. E mais dois do lado. Assim. Ok? E agora, com o palito, a gente vai pegar no meio desses corações e vai fazer uns risquinhos. Opa. E aí, com o palito, a gente vai pegar no meio desses corações. Opa. Assim. Tá? Eu, se você não tiver isso, você pode ou fazer um pontinho prateado com esmalte prateado, ou então um pontinho branco mesmo. Aí eu vou colocar isso aqui que eu acho que fica bonitinho. E também porque eu não uso. Assim, tá? Agora vamos fazer o desenho lateral, que seria esse hibisco lateral. Vendo? Com esmalte, vou pingar na minha mão. De novo, a gente pega, bem no meio da unha, aqui bem no meio do canto. Aqui, o mesmo procedimento, duas bolinhas, puxa, faz o coração. Do outro lado, duas bolinhas, puxa, faz o coração. Ô meu Deus! Do outro lado, duas bolinhas, puxa, faz o coração. Eu tenho dificuldade de fazer em frente à câmera, porque ela fica no tripé, e às vezes eu não sei se tá gravando. Assim, tá? Um risquinho. E de novo, os cinco pontos. Aí, com o palito, o mesmo procedimento, que é o de fazer os risquinhos de lado. Gente, hoje eu tô difícil. E aí eu vou colar mais um desse brilhinho no centrinho aqui. Aí você pode começar a passar esmalte com glitter, que fica bem legal. Bom, essa é a minha unha vaiana de hoje. Eu também fiz ela em cima do preto, vou colocar a foto pra vocês verem. E eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que as alternativas de cor podem ser mudadas. Você pode fazer no azul, na cor que você desejar. Eu só dei uma proposta aqui pra vocês. Espero que tenham gostado. Grande beijo. Tchau!